A 3M apresenta a inovação para adesivação limpa, rápida e inteligente. As laminadoras L3 e L33. Agora você adesiva espumas, feltros, tecidos, borrachas, materiais rígidos ou flexíveis. Usando-as em conjunto com as fitas transferíveis ou dupla face 3M, você economiza espaço e energia. Elimina estufas e o tempo de secagem do adesivo. Aumenta em até 20 vezes a velocidade da aplicação. Aplica o liner na fita transferível ou dupla face. Elimina a necessidade de exaustores de gases e protetores auriculares. Garante uniformidade e acabamentos superiores. Basta colocar o substrato flexível ou rígido na máquina, a fita adesiva adequada, ligar e pronto. O resultado da adesivação é perfeito. Você pode ter tudo isso sem comprar a máquina. Esta é a 3M. Inovando sempre em produtos e serviços.